Fala aí meus amigos, estou aqui hoje em cobertura Greta Van Vliet Greta Van Vliet no Rio, primeiro show que eu venho cobrir Depois da pandemia, né? Primeiro show Acho que é a última vez que eu fiz um show de rock, foi no Rock em Rio Depois disso, meus colaboradores passearam nos shows de rock E hoje estou voltando aqui, então serei batizado com Greta Van Vliet A banda que hoje representa o novo rock, a nova cena de rock do mundo Inclusive entrevistei o Greta Van Vliet algumas semanas atrás Para falar sobre esse show, os caras falaram da expectativa do show Falaram que vão tocar, prometeram uma música, inclusive, que vai estar no site list Essa entrevista você pode ver aqui no link aqui na descrição E vou tentar fazer um resumo aqui sobre esse show do Greta Van Vliet aqui no Rio de Janeiro A banda que veio de carona com Metallica, já que eles vão abrir com Metallica no Brasil E tem esse show solo aqui no Rio Então acompanha essa cobertura aí, antes de assistir alguns trechos e tudo mais Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Comenta aí o que você acha do Greta Van Vliet Se tu for fã da banda, inclusive Comente, se inscreva e deixa o like, beleza? Vamos que vamos Ó, aqui com meu amigo, ó, Ron John Se vocês conhecem Ron John, em cobertura Los Hermanos, tava aí lá Os vídeos mais assistidos aqui no canal Porra, pode crer, né? Agora que é a banda, vai lá Bom, fala aí Você tava no Greta, eles tocaram um show solo também aqui no Brasil Também foi no Rio de Janeiro Como é que foi aquele show? O que você gostou pra esse show também hoje? Cara, até escrevi sobre aquele show também Tem... Tá lá no... No site Cara, foi incrível Eu saí, velho, tipo, que molecada é essa, tá ligado? E na época tinha um grande euforia, assim Vim fazer aquela comparação dos caras com o Led Zeppelin, né? O que você acha dessa comparação? Fala aí Hoje? É Eu acho que não tem mais nada a ver Eu acho que ficou mais a questão do... Da influência, né? Da questão dos anos 70, do solo Daquela coisa mais visceral Wow Mas eu acho que a essência, assim, do Greta Pra mim é ressuscitar a questão do rock clássico De colocar pra essa molecada de hoje, né? Que tá ligada em outras coisas musicais Então eu acho super importante uma banda dessa estar Hoje fazendo o sucesso que tá Aí a gente tá aqui olhando Porra, tem a galera mais velha Mas não é a maioria A maioria a gente nota Eu acho que isso é que faz despertar ainda mais, sabe? O rock'n'roll, a essência A parada vintage Tá bom? Então, o que eu acho legal e você vai concordar é que a gente vai ver, vai assistir uma banda Que os moleques são mais jovens que nós, porra Com certeza, velho E o primeiro show que eu vi, que foi aqui Acho que eles tinham 22, 23 anos E já foi, cara Cara, foi incrível Incrível A condição progresso Foi na condição progresso na Lapa Tava lotado E deu sold out na época E, cara Foi absurdo Eu acho que aqui ainda vai ser mais absurdo ainda Foi aqui o Rafael Afinal que você está com a gente Fez a nossa última review do Edveria Estou aqui no Brasil da Van Flits Definitivamente uniformizado Que eu acho que é uma coisa muito maneira Vim pro show uniformizado Duas perguntas Primeira pergunta A galera que não curte a banda porque pressa eles sempre O que tu acha disso aí? Hater Resteira Resteira Os moleques são bons Representam o verdadeiro rock Rock clássico Nem nada que odiar ninguém Os moleques mandam muito All across the west We try We fly Find the way to dream To go Here you send us here To make the amateur And the second part Is to watch a band As men 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 Ele muda um pouco dos primeiros, mas eles tentam sair da figura dos anos 70, mas tá muito bom. Foi o meu primeiro show de rock de todo o Rock é Rio, foi o meu primeiro também. A volta. Batizado hoje aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.